E agora vamos falar dele que voltou a ser notícia no Paraná e no Brasil também. Do senador paranaense Sérgio Moro, ele volta a ser notícia, viu? O senador e ex-juiz Sérgio Moro do União Brasil do Estado do Paraná é alvo agora de um inquérito aberto pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal por suspeita de ter cometido fraude em uma delação premiada feita antes da Operação Lava Jato. O pedido de investigação partiu da Procuradoria-Geral da República. O delator é o empresário e ex-deputado estadual Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia, que afirma ter sido coagido a gravar ilegalmente por Moro e por procuradores após assinar um acordo de colaboração, isso no ano de 2004. Em novembro de 2022, a juíza cancelou o antigo acordo de delação a pedido do Ministério Público Federal em 2018. O empresário ainda tenta reverter a decisão na Justiça. A Polícia Federal também solicitou a Toffoli que investigue a esposa do Moro, a deputada federal Rosângela Moro, e procuradores e ex-procuradores que participaram da Lava Jato, como o Deltan, da Laquinhol. E sobre esse assunto aqui, alguns meios de comunicação procuraram o senador paranaense Sérgio Moro. Parece que ele não quis, por enquanto, comentar sobre o caso. Calazãs, eu vou começar por você aqui. Será que o Paraná estaria mais próximo de ter que escolher um novo senador? O que você acha? Eu acho que não necessariamente essa nova denúncia altera a condição eleitoral do Sérgio Moro. Eu acredito que ele vai ser cassado no processo. Não necessariamente eu torço por isso. Quero deixar isso absolutamente claro. Mas, considerando a argumentação que foi lançada e a nossa conjuntura, também acredito que essa cassação deverá acontecer sim. É uma denúncia seríssima. Eu acredito que tenha havido algo parecido com o filme Guerra nas Estrelas, que é o império contra-ataca. Porque os caras lutaram lá, bateram na corrupção, e agora o império contra-atacou e está vindo de forma absolutamente desproporcional, inclusive. Batendo duro ali nas autoridades que combateram a corrupção. Isso tem acontecido. Mas não dá para deixar de constatar, José, eu como advogado, que eles deram brecha para isso. Infelizmente é uma realidade, deram brecha. Houve momentos na Lava Jato que algumas práticas processuais foram feitas à revelia da legislação. Não retira o fato de ter havido corrupção, mas aconteceu. E agora essa denúncia do deputado, do ex-deputado Tony Garcia, é uma denúncia que tem que ser investigada mesmo. Não dá para o Supremo deixar de investigar, por deixar de autorizar uma investigação. Porque, de fato, se ele foi coagido a fazer uma delação, isso tem que ser esclarecido. Espero que se esclareça e que se demonstre que o senador Sérgio Moro, como juiz, não tenha praticado. Essa é a minha expectativa. A minha expectativa é que o Sérgio Moro vai conseguir demonstrar que isso aconteceu. Mas que é uma denúncia seríssima e que precisa, sim, de um esclarecimento público, de uma resposta pública, e isso necessariamente precisa. Muito bem. Regiane, você concorda com o Calazans, o império contra-ataca? Porque dias atrás nós tivemos uma denúncia, uma das denúncias, agora outra denúncia contra o senador paranaense Sérgio Moro. Incansavelmente será assim até o fim. Não adianta. Mas, assim, a gente tem que deixar claro que essa delação do Tony Garcia aqui não é de agora, não. Isso aí já aconteceu no passado. Anterior à Lava Jato, inclusive. Exatamente. Ano passado já levantaram a Lebre aí de novo disso. Ficou quieto. Fica ali, sabe? As coisas vão ficando no cantinho, no momento estratégico, começando o ano agora. O que nós vamos fazer? A gente tira do cantinho, joga na mídia, começa a fazer essa bagunça de novo aí para levantar justamente essa possível cassação. Mas que tem ali... Eu também gostaria, sabe, que não tenha nada em cima disso, mas quem teve a oportunidade de saber o que Tony Garcia conta, são coisas muito profundas, né? Então, são muito sérias. O que ele traz ali, inclusive, dizendo que ele temia pelos filhos e pela esposa e tudo mais. Então, ele seguiu o rumo que deveria. Olha, a gente ainda vai falar bastante, pelo menos acho que um mês aí. O Tony Garcia disse que foi coagido, inclusive, né? É, então. A falar ou gravar pessoas de forma ilegal. Por isso que a gente precisa da verdade aí, né, doutor? Sim, se você imagina isso, do ponto de vista, a gente está falando de um agente do Estado que tem a prerrogativa exclusiva do julgamento. Sabe, se fica, se chega numa situação francafica, o processo, né, que é uma metáfora de uma situação, de uma acusação na qual o sujeito não sabe do que ele está sendo acusado, não sabe por que ele está sendo preso, é uma atuação poderosa do Estado. É inaceitável. Então, tem que ser investigado. Temos a expectativa que não dê nada, mas tem que ter um esclarecimento público, sim. Tem que, porque é muito sério. É muito sério. Muito bem. Deixa eu ver também a opinião do Victor Ramalho, porque é o seguinte, parece que o alvo é o senador paranaense Sérgio Moro, mas parece que está respingando em algumas pessoas próximas do senador paranaense, como, por exemplo, a esposa dele também. Isso te preocupa em alguma coisa, Victor Ramalho? Bom, Azeias, defendo que esse caso seja julgado, sim. Concordo com os colegas, é uma acusação muito grave, precisa ser apurada a fundo. Esperamos que não seja encontrado nada, mas que a apuração ocorra. Eu só teria tomado um pouquinho de cuidado no lugar do Supremo na questão do período que esse inquérito é aberto. Nós lembramos que o senador Sérgio Moro já responde a um processo de cassação no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, embora sejam casos que não tenham relação alguma, são coisas separadas, mas você ter essas duas situações caminhando tão próximas, eu não sou o teórico da conspiração, mas acho que ajuda a legitimar um discurso que nós temos muito presente de destruir a imagem do ex-senador e tudo mais, e nós temos que levar em consideração a importância que isso tem em um período como esse. Nós estamos em ano eleitoral. Caso ocorra, o que pode ocorrer é a cassação do ex-senador, caso nós tenhamos uma nova disputa pelo Senado, junto com uma disputa municipal, eleição para prefeito em todo o Paraná, o uso político que essa questão, que essa disputa em aberto pode provocar. Então essa é uma situação que tem que ser olhada com muita calma. Deixa eu aproveitar vocês aqui, já que temos alguns minutos, um minutinho para cada um, e perguntar o seguinte, isso para o Estado do Paraná traz algum tipo de consequência na sua opinião, Calazanes? Sem dúvida nenhuma, consequência extremamente negativa. O Estado do Paraná, eu acho que já perdeu muito tempo, do ponto de vista pragmático, em termos de benefícios, e que os nossos senadores poderiam trazer para o Estado, tendo senadores que só se preocupavam com a pauta nacional. Sabe, quando a gente há alguns anos, nós tínhamos, com todo respeito, o senador Roberto Requião e a Gleisi Hoffman, era um período em que eram senadores que só participavam da pauta nacional, da pauta referente ao governo do PT na época, a Dilma, e o Estado do Paraná, com as suas demandas, ficava aparentemente em segundo plano. O senador tem que participar das pautas nacionais, mas o senador foi eleito pelo Estado do Paraná, ele tem que representar os interesses do Paraná. Nós temos demandas aqui, nós precisamos atender as necessidades da população do Paraná também, isso não pode ficar em segundo lugar. E concordo 100% com essa fala do Vitor, muito bem, é pontuada, essa desmoralização que se faz em cima do Sérgio Moro, isso acaba deslegitimando ele, sabe, exatamente para ser um bom articulador do Estado, para vir nas prefeituras, daqui a pouco muitos prefeitos vão ter constrangimento de tirar, por exemplo, uma fotografia do lado do senador. Vitor Ramalho, isso mancha a imagem do Estado do Paraná? E você concorda, por exemplo, com o que falou o Calazans agora, que vai ser até difícil para alguns prefeitos se aproximarem mais do senador aqui do Estado? Com todas as certezas, é uma situação que gera um constrangimento para o deputado, mesmo que ele não seja caçado, mesmo que ele consiga escapar da questão, isso, senador, mesmo que ele consiga escapar da questão da caçação, e mesmo que o inquérito seja aberto, seja apurado e conclua que não há nada de legal, o desgaste da imagem, acho que isso é algo irrecuperável. Nós já tivemos exemplos de outros políticos que, ao longo do tempo, foram investigados, tiveram esses inquéritos abertos, que houve toda uma questão midiática em cima desses casos e que, no final, se provou a inocência e não teve a mesma repercussão. Então, o prejuízo político para a pessoa é irrecuperável, e o prejuízo para o Estado do Paraná também. É um senador que se perde e uma disputa que fica em aberto e que nós não conhecemos tão a fundo os candidatos que podem vir a disputar esse cargo, caso ocorra uma nova eleição. Regiane, na sua opinião, como é que fica, então, para o Estado do Paraná, essa situação toda envolvendo aqui o senador Sérgio Moro? Eu vou rebater aqui, porque a gente sabe bem os nomes que estão ali na fila, e eles só aumentam, são bem conhecidos, inclusive, no país inteiro. A vaga mais disputada que tem é a vaga do nosso senador aí. Mas eu não acho assim, eu vou contra eles, eu não acho que mancha o Estado. Eu vou com o que o doutor Calazans disse, que é limitações. Eu não sei, alguém aqui na bancada me diga o que foi feito no ano passado pelo senador, por ele exclusivamente, porque a gente fica nesse vai e vem, essas conversas são trazidas, e nada, nada. Então, a gente entrou no próximo ano, a gente vai ficar esperando para ver o que acontece, vai ser cassado ou não. Aí você está cumprindo os seus objetivos, como senador? Eu acho que é por aí, mas o manchar a imagem é uma questão muito particular, de pessoa mesmo. Eu acho que é isso.